Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maninjim. Estou aqui pra ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem, né? Bom, galerinha, a gente tá corrigindo agora o Enem de 2019, caderno azul. Deixa eu só localizar aqui pra vocês, só um minutinho, viu? Onde tá aqui a questão fugiu aqui, saiu aqui. Isso sempre acontece. Enfim, mas a gente... e não deixem de acompanhar aí as resoluções das questões aí, tá bom? Que a gente vai deixar pra vocês... Eu tinha uma olhada estudando pro Enem. Deixa eu voltar aqui, peraí, só. Isso. Caderno azul, primeira aplicação. Beleza, agora a gente vai pra questão de humanas, a gente vai pra questão 57, né? A última questão que a gente fez foi 56, de transformação geográfica, era uma questão meio geossocial, geopolítica, desculpa. Agora a gente vai pra questão 57, né? Também parece ser geoambiental aí, pega um pouquinho de geografia também e história também. Olha só, história ecológica da Terra. Beleza, a questão 57 tá escrita assim, regiões áridas e semiáridas do mundo. Então tem um mapa, né? Pelo que a gente vê na imagem, tem um mapa com destaques aí, em escuro, região árida e semiárida aí, nos países aí. Beleza, aí a pergunta diz o seguinte, olha só. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil. Devido à seguinte razão, então qual razão seria aí pra ocorrer essa interrupção aí no Brasil? Olha só. Existência de superfícies de intensa reflexividade. Prepoderância de altas pressões atmosféricas. C. Influência de umidade das áreas florestais. D. Predomínio de correntes marinhas frias. Ou é ausência de massa de ar continentais. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Bom, galerinha, pausaram o vídeo. Se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Por quê, né? A pergunta, no caso, ela tá dizendo o seguinte, né? A sequência latitudinal dos desertos representada na imagem... Deixa eu voltar aqui. Isso. Não, desculpa. Aqui, no hemisfério sul, a sequência... Isso. Latitudinal dos desertos representada... Fugiu aqui, isso. Na imagem, sofre uma interrupção no Brasil. Então, ele tá falando sobre os desertos. A sequência latitudinal dos desertos. Então, a gente tem que prestar atenção nesse ponto. Olha só. Na imagem, sofre uma interrupção no Brasil. Devido à seguinte razão. Então, aqui no Brasil, olha, a gente vê que tem poucas áreas semiáridas e áridas. Geralmente, é na região nordeste aqui, que a gente vê um pouquinho perto da sul. Mas não é no país todo. Então, ele tá perguntando por quê, né? Por que isso acontece? Então, por isso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. É justamente pela influência da umidade das áreas florestais. Não é pela ausência de massas de ar continentais, do domínio de correntes marinhas frias, resistência de superfícies, né? De intensa e preponderância de altas pressões. Nada disso. Na verdade, é sobre a influência das áreas... Da umidade das áreas florestais. Então, essa umidade não faz acontecer os desertos. Então, é exatamente por isso. Porque, se você notar, né? Pela imagem aqui, na análise dessa imagem, a grande influência, que é a grande quantidade aqui de florestas, né? No contexto do Brasil, no clima também, as condições climáticas, no caso, vai ocorrer aí grande evapotranspiração. No caso, eu ia falar em vaporização, mas é a evapotranspiração. O que que acontece, né? Ela é realizada pelas porções florestais aí das florestas. É que vão determinar aí a existência de um ambiente com grande umidade. O que vai impedir, no caso, é de formar determinantes... Ou a formação dos desertos, no caso. Ou ainda porções mais salinizadas. Então, esse tipo aí de umidade, justamente nessas porções aí florestais, vai impedir aí de formar esses desertos. Exatamente por isso. Então, por isso, cuidado com as pegadinhas. Por isso que é a influência da umidade nas áreas florestais. Né? Se você for olhar a sequência latitudinal aí dos desertos, como é representada na imagem, ela sofre uma interrupção no Brasil, sim. Devido à influência da umidade das áreas florestais. Beleza? Bom, espero que vocês tenham acertado aí. Essa questão foi mais um pouquinho aí de geografia também, né? Na parte de humanos, geobiental aí. Né? Sobre essa questão aí de salinização, de desertos. Beleza? Bom, espero que vocês tenham acertado. Não se esqueçam de curtir, não... De curtir, desculpa. É, curtir, não é, se inscrever também no nosso canal. É, que a gente vai deixar mais questões aí pra vocês, beleza? Bons estudos e até as próximas questões de humanas.